Fala galera, bem-vindo aí ao canal, queria passar pra vocês que eu sofri um acidente na quarta-feira, saí pra trabalhar de bicicleta, levei meu microfone e tal, e fui atropelado, né? Acordei no hospital sem saber o que tava acontecendo, desacordado, mas a oração de vocês, família, Deus principalmente, né? Você vê quando é a hora, é a hora, porque as pessoas que presenciaram o acidente viram realmente que foi bem grave, e graças a Deus eu só tô com umas ralações na perna, e correu tudo bem, e eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês, esse primeiro momento só pra dar uma justificativa, porque eu tô ausente, o Diogo, meu irmão, tá levando alguns vídeos aí pra vocês no canal, Quero agradecer muito a ele, que é importante, né? Cada vídeo que ele tá lançando aqui no canal, e gente, aproveita a sua família, aproveita as pessoas que estão do lado, eu sinto isso na pele, né? Ter pessoas que você quer abraçar, e você talvez não vai ter oportunidade. Então, curta a sua família o maior dos momentos, curta a sua família a maioria das vezes, porque é muito bom, cara, é muito bom, eu, quando eu tava no hospital, eu queria só um abraço da minha esposa, e agora ela tá aqui comigo, então, quero agradecer a todo mundo que gosta do meu trabalho, que curte o meu trabalho, tem os meus erros, tem os meus acertos, mas aqui existe um ser humano, existe uma pessoa que quer conversar com você e compartilhar. Então, eu queria passar isso daí, porque é pra vocês saberem também o que tá acontecendo, algumas pessoas já sabem, próximas, e também pra galera que me trouxe até aqui, que é a galera do meu canal, do Canal de Fogo. Então, muito obrigado, curte os seus familiares, vamos fazer um Brasil, vamos fazer um mundo, ser melhor, né, amando as pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.